Rápido! Vem o cabelo! O tipo está ali atrás, passamos por 11h à noite. E o que trato era da biblioteca? Alguma coisa está a passar, temos que levar a água toda daqui. Miguel, vais já para a garrinha, já está carregada. Sim. E nós? Vamos deixar mais garrafões. Carlos, vai com o Sofia e vão já para a garrinha, enquanto eu só encho o garrafão, está bem? Sim, vamos. Faltam 10 minutos. Vamos lá, vamos lá. Então, Luís. Calma, está só a encher um garrafão. Os tipos! Calma, calma. Calma, calma. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.